Que tá gerando muito burburinho, que é a desvalorização do Twitter, quer dizer que Elon Musk chegou com tudo, pero no mucho, é isso. Exatamente isso, e há quem diga que houve um pouco de capricho ali do novo CEO do Twitter, o ex, né, o então Twitter. Por que que acontece? A empresa perdeu muito valor, assim, drasticamente, mais de 70% de valor, desde quando o Elon Musk comprou a companhia. Ele comprou em outubro de 2022 por 44 bilhões de dólares. Quando ele assumiu a companhia já tinha caído bem esse preço e hoje tá valendo pouco mais de 5 bilhões de dólares. Por quê? Muita coisa devido realmente às decisões equivocadas do próprio CEO da companhia. Ele tomou, primeiro que ele centralizou as decisões, ele tirou todo o conselho da companhia e aí acabou centralizando tudo nele. Houve uma grande queda de publicidade e isso é interessante, prestar atenção, que só em novembro, Carol, desse ano, agora que passou de 2023, ele perdeu 10% de valor da companhia porque o Elon Musk foi lá no Ex e começou a xingar alguns dos anunciantes que ele tinha. E aí a galera realmente saiu, apesar dele ter tentado aumentar assinaturas, por exemplo, lançar um serviço de assinatura que a gente sabe que o aplicativo lançou, não conseguiu aumentar o rendimento que tinha, por exemplo, com os anúncios que ele perdeu. Houve também uma queda do número de usuários. Também reduções de custos, algumas que tinham sentido porque realmente estava com a estrutura um pouco mais inchada, mas outras que não fazia sentido, como a saída de moderadores. Então agora o aplicativo tem muitos anúncios, muitos gráficos, a mudança também nas restrições de uso, no discurso de ódio, inclusive, isso acabou afastando jornais e alguns veículos de comunicação da plataforma e isso acabou abalando um pouco. Então toda essa junção aqui fez com que a companhia fosse perdendo realmente cada vez mais valor de mercado. Agora, é importante lembrar que o Twitter tem lá o seu espaço, o mercado mesmo não estando tão valorizado. Eu lembro que a Meta tentou lançar um serviço parecido, uma plataforma parecida, nos primeiros dias foi aquele alvoroço, mas não teve muito sucesso e o Twitter continua por aí, mas valendo 70% menos. Pois é, se não está fácil para o bilionário Elon Musk, que dirá para a gente, né, Débora Oliveira? Pois é. Débora, obrigada. Bom dia para você. Bom dia, Carol.